Vê-se tu que eu quero Vê-se tu Vê-se tu Vê-se tu Vê-se tu Pé Pé, 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 pé Tá agarrado na cintura Vês no piscote Não faz gostar ou não Se eu puxar teu cabelo Encostar na parede Diz-me, vais gostar ou não Moça, desculpa se eu sou outra vida Eu sou sincero e nunca fui fingido Eu tenho visão e tô-te a ver Eu e tu ao ver o som nascer É que eu não sei o que isso vai dar Mas prometo que tu vais gostar É que eu não sei o que isso vai dar Mas prometo que tu vais gostar Porque tu estás-me a fazer Porque tu estás-me a fazer Porque estás-me a fazer Moça, estás-me a fazer Porque estás-me a fazer Porque estás-me a fazer Moça, estás-me a fazer Porque estás-me a fazer Vai-me a fazer, vai-me a fazer Se me agarras na cinto com os beijos no pescoço É claro que eu vou mostrar E se puxas o meu cabelo e coxas na parede É claro que eu vou adorar Bem ao contrário, eu sou fingida Armada e bem entrevida Eu tenho visão e estou-te a ver Eu lito no chuveiro a gemer É que eu já sei no que isso vai dar E é claro que tu vais gostar É que eu já sei no que isso vai dar E garanto que tu vais gostar Porque tu, estás-me a fazer Porque tu, estás-me a fazer Porque tu, estás-me a fazer Moça, estás-me a fazer Porque tu, 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 estás-me a fazer Vou te dar tudo até ao fim, não há dúvidas aqui O juízo vou te fazer perder Vou te dar tudo, porque tu me fazes perder juízo Vou te dar tudo Eu sei que tu vais fazer, ou que eu queis fazer e sou doce às fazer Baby tu me fazes perder o juízo, ou se quejas a saber